Olha ai Alê ó Zombá O que você tem? Ei Zombá Zombá Ei zomba Sim Ele está aqui, ele está aqui Ele está aqui Drobavis, prepara Vamos, prepara Drobavis Ele está aqui Minha porta Minha porta Dinamite Beleza! Beleza! Ase! Aqui parece que vai estar em casa Não, 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 não. Não, 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 não. Eu acho que eles estão chegando. o que é? o que? o que? o que? Eles derrotam ele O que ele está? O que é ele? Beleza, a granada, atraso! Umbil? Sim. vai foi difícil como eles? Cora? Cora-cora-cora-cora Descubra-cora-cora O que é isso? Eles estão na frente. Então, a minha parte não tem ninguém, né? Não tem ninguém, né? Seu que ele vai? E aí, vamos lá. Tudo bem. Você tem uma graça, você tem uma graça. Vávete Estarei Como eles estão indo? Como eles estão indo? Mais uma vez, por favor Como vocês estão indo? Como vocês estão indo? Vocês estão indo? Vocês estão indo Eles não vão sair Eles estão indo Eles estão indo Eles estão indo Cachem Obrigado Seja Deixe-se Vá 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 Vamos lá Vamos, vamos Vá 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 Vamos, vamos O que você tem aqui? Não, não. A cara que eu vejo. Não, você não vai sair daqui. Minus! Você, tudo? Sim, eu um um. Um filho, não, filho. O que é? O que é? Ele tá! Então, o nígara, meu! É preciso ter que ir! Obrigado.